Faça de mim o que quero, faça o que quero, e eu só quero agradecer a você, só quero agradecer a você. É perfeito e a ver é assim. Ivanildo Marques da Silva, popularmente conhecido como Conde Sobrega ou Conde do Brega. Ele nasceu em Recife, no Pernambuco, no dia 15 de novembro de 1954. O artista é conhecido por ser vocalista da banda Conde e a banda Sobrega, que lançou inúmeros sucessos entre as décadas de 1990 e 2000. E entre essas músicas estão Espelho do Poder, Não Devo Nada a Ninguém, Sonho Contigo e entre várias outras. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar para vocês que João Gomes acabou ajudando o vocalista da banda Conde e Sobrega. Mas antes de me ajudar o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, devar o sininho de notificações, e é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, esse é o primeiro vídeo de 2022. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo em 2021. Sou muito grato e espero contar com vocês agora em 2022, e que este ano seja repleto de muita paz, felicidade aí na vida de cada um de vocês, beleza? E nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que vem chamando bastante a atenção nas redes sociais no iniciozinho desse ano, que foi de João Gomes, querendo ou não, ajudar o vocalista da banda Conde e Sobrega. Como vocês viram aí no vídeo que eu deixei anteriormente para vocês, a banda fez sucesso ali na década de 90 e na década de 2000. Porém, como o Brega de Recife naquela época estava no auge dos auges, digamos que conhecido nacionalmente, hoje acredito que parte do Brega que tinha naquela época passou a se chamar Roche, por isso o Brega não tem aquela força tanto que tinha naquela época, mas o Brega hoje, ele ainda é muito grande. Algo que chama bastante a atenção é que João Gomes, embora ele tenha hoje 19 anos de idade, ele é um cara que se mostra muito raiz e se mostra também ter propriedade naquilo que ele canta, porque é muito difícil você ver alguém dessa nova geração, alguém da juventude gostar de música brega. Eu mesmo particularmente gosto bastante de música brega, são músicas assim que eu ouço muito, ainda mais músicas antigas. E nesse último fim de semana, mais precisamente no Réveillon, João Gomes subiu com Ivanildo. Como vocês sabem, ele é o vocalista da banda Conde e Sobrega e surpreendeu diversas pessoas. Eu vou mostrar esse momento aí para vocês porque foi muito marcante, sem sombra de dúvidas, na vida de João Gomes e na vida dele também, que ele até agradeceu João Gomes na hora que estavam ali cantando. Vejam. Música 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 Pois é rapaziada, esse momento é muito interessante. Rapaziada, vocês que acompanham o João Gomes nas redes sociais, mas precisamente lá no seu Instagram, hoje ele já está batendo aí quase 10 milhões de seguidores e querendo ou não, hoje ele já lança tendência no mercado. E quando ele começa a ouvir essas músicas mais antigas, que nem essa música Espelho e Poder da banda Conde e Sobrega, as pessoas começam automaticamente a bater aquela curiosidade e pesquisar quem é o cantor. Aí vai vir gente e fala, ah Emerson, mas esse cantor é bastante conhecido, sim, exatamente. Para nós que vivemos da música, ele é bastante conhecido. Mas tem muitas pessoas da juventude, mais precisamente o público de João Gomes, que eu acredito que o público de João Gomes hoje varia muito, daquela de 17 aos 28, 29 ou 30 anos, não conhece esses tipos de música, entendeu? Então assim, isso é muito bom. E com esse encontro que a banda Conde e Sobrega teve com o João Gomes aí, as músicas começaram a viralizar novamente nas redes sociais, mostrando que as músicas antigas estão voltando novamente para o sucesso. Como vocês sabem, Elias Monkibel, ele fez um grande sucesso recentemente aí com o ritmo Seresta, onde algumas pessoas também não sabem muito diferenciar Seresta, Dubrega ou Dua Rocha, que querendo ou não, está tudo ali incluso. Outra coisa também que chamou o bacinho de atenção foi João Gomes cantando a música dele recentemente, onde ele compartilhou em suas redes sociais, onde obteve milhões de visualizações. Vai jogando no tom aí. Está filmando? Esse é o último vídeo do ano, um ano muito abençoado. E nesse último vídeo a gente vai fazer uma coisa muito especial. Espero que você assista até o final para entender. E cantando uma canção que foi marcante para mim, acho que vocês devem conhecer esses stories, desses dias todos. Não? Deu ter mais. Queria ter o dom de poder cantar, igual os pássaros que Deus fez para viver. Vive para voar, nesse azul sem dimensão. Queria ter poder, pra poder fazer, você às vezes dizer sim, ao invés de não. Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação. Como dá? Um dia você mesmo vai dizer, quem era, quem sou, isso é uma miragem, pode escrever. Como dá? Um dia você mesmo vai se ver, diante do espelho do poder. O espelho do poder, eu queria ter poder pra ajudar as milhares de pessoas que estão prestando da nossa ajuda lá no extremo sul da Bahia. Então, pra sensibilizar o máximo de pessoas que eu puder, estou fazendo esses vídeos, se você puder compartilhar. Eu queria ter o dom de poder cantar, igual os pássaros que Deus fez para viver. Livre para voar, nesse azul sem dimensão. Bora o cafezinho. Pois é, gente, muito bom de nós virmos aí João Gomes fazendo isso. Querendo ou não, ajudou demais a carreira aí de Conde Sobrega, porque assim as pessoas vão voltar a ouvir suas músicas novamente. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí desse encontro dos dois. Pois o seu comentário, ele é super importante. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por você nos assistir até aqui. Se você assistiu, deixe seu like aí, porque vai estar ajudando muito o nosso canal para ele estar chegando em mais pessoas. Muitíssimo obrigado e eu espero vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.